Música Sempre tu sempre está, se quero tua sombra, sombra tu não me dá Até hoje só recebi, foi fogo na cabeça e também muita rapada Mas te preparo até de pouco, pois tua hora é chegada Meus filhos me perguntaram, papai, mamãe, o que vamos fazer Pra acabar com o pé de corpo, que só nos faz sofrer Eu então me respondi, com toda convicção Vote no 13 do capitão, que o pé de corpo tem que chegar Gente, eu quero só dizer o meu número pra vocês É o 1550, é um número bastante conhecido Nós vamos votar no 13, mas quem não quiser ficar na mágoa de não ter votado no 15 De lá, votem quando eu vou ter, 15, 150 Os meus concorrentes estão aí, gente Me ajudem, me ajudem a estar na Câmara de Baneadores Vamos lá! Vamos lá! Música Legenda Adriana Zanotto